E aí pra você que gosta de FPS, gosta de Call of Duty, segue toda essa série, todas as sequências, jogou tudo relacionado a Call of Duty, o seguinte, no dia 4 de maio, no site www.callofdute.com, eles vão mostrar, vão falar tudo sobre essa nova franquia. Franquia não, a mesma franquia, mas tudo sobre esse novo jogo chamado Advanced Warfare. E a Activision já anunciou oficialmente que o jogo vai avançar no tempo e não voltar no tempo, como muitos estavam pensando, que vai mostrar aí guerras do passado, não, vai mostrar guerras do futuro, olha que coisa. E a parte do elenco vai mostrar o ator Kevin Spacey, que tá estrelando esse trailer que você tá vendo aí. Então é difícil a gente saber exatamente das mecânicas, saber exatamente como vai ser esse jogo, porque ainda não foi anunciado oficialmente, só tem esse trailer pra gente se basear. Mas o pessoal tá especulando que algumas coisas parecidas com Titanfall, que tá fazendo muito sucesso lá no Xbox e tal, vai acontecer, como aqueles grandes pulos, aquela jogabilidade na vertical, também motos que ficam pulando, e mais um monte de coisas voadoras. O jogo tá sendo desenvolvido pela Sledgehammer, que foi a mesma produtora do Warfare 3. A gente não tem muitas informações a mais do que isso, mas a gente sabe também que o jogo vai ser lançado no dia 4 de novembro de 2014. Então, lógico, novembro, aquele mês que tem os maiores lançamentos e tudo mais, pro final do ano, que não é perto do Natal. Então, tá lá, anunciado já, no dia 4 de novembro vai ter esse novo Call of Duty. Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças.